E salve meu nobre, meus nobres, na verdade é mais um boxe rápido, mais um lançamento para os senhores Vamos abrir esta caixinha, beleza, está aberta, vamos ver o mangá que temos aqui O lançamento que estamos aqui dentro desta caixinha de hoje E já está aqui na beiradinha, puxamos e Canojo, mo Canojo, volume 6 Olha, um mangazinho, um volume azul, cara, muito bonito, olha, que charme, que elegante, gostei dessa cor azul Azul, que é uma cor bonitinha, eu gosto de cor azul Não é a minha cor preferida, mas eu gosto, eu gosto bastante da cor azul Vamos tirar aqui desse lacre, beleza, esse aqui que parece que está um pouquinho fininho também O mangá ultimamente está bem fininho, cara, estou recebendo bastante de mangá fininho, não sei porquê Mas, enfim, vamos tirar aqui do lacre, que está um pouco complicado aqui esse lacre aqui Beleza, tiramos do lacre, vamos limpar a mesa e, perfeito Temos aqui, Canojo, mo Canojo, Confissões e Namoradas, volume 6 Temos aqui, ó, verniz, como de costume, bate na capa, vocês viram que dá esse reflexozinho muito legal, muito bonito Parte de trás, azulzinho, preço de capa, gente, R$34,90, saquinho de R$15, tá? Mostrar aqui a lombada, que muda a cor dessas letras aqui, dessas palavras a cada volume Temos a personagem da capa aqui na lombada, muito bonito mesmo Vamos ver aqui a parte de dentro Escritura do autor, alguns enfeitezinhos aqui para dar um charme a mais, muito bom quando a editora faz isso Porque é melhor do que deixar em branco, né, como algumas editoras aí americanas Beleza, aqui temos perfil dos personagens, hum, interessante Ah, esse aqui que também é um mangá de romance Que que é isso aqui, gente? Meu Deus, for um service Perigoso Perigoso, é um mangá de romance, como eu tinha dito Então, você aí que gosta de romance, é apaixonado por romance, que nem eu Você vai gostar da obra É um romance A3, tá? E se você não gosta muito disso, você prefere um romancezinho adulto Então, esse aqui não é o seu mangá Mas talvez você goste também, mesmo se você é um romance A3 Talvez você goste Temos aqui uma tiginha aqui no final, que deve ser uma extra E beleza Mostrar aqui a gráfica para os senhores Provavelmente é a cor print A gráfica é a cor print Aqui atrás temos Tem uma escriturazinha também aqui Ah, algumas Ah, as obras que o autor tem, né, gente? Legal Então, beleza, gente Esse aqui foi Canojo, meu canojo, com os seus namorados, volume 6 Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal E ative o sininho para não perder os próximos lançamentos Na descrição, link da origem importadora Se você comprar um mangá nacional Com preço bom ou algum importado Então é isso, gente Fiquem bem e tchau, tchau